Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Eu sempre quis vir aqui no Silvas No restaurante E olha o que coisa mais linda Olha o mar, como é que tá linda Vamos preparando aqui a surpresa pra minha mãe Espero que ela não tenha dormido, né? Vou lá acordar Mãe Tá demorando, tá um banho? Toma um banho logo Surpresa Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Marcinha Muitas felicidades Muitas felicidades Parte agora, a moda é assim A moda de lá de Iguaçuí Não Moda do mundo, tá? Nossa mundial Ele sempre sem camisa Sempre sem camisa Várias, meu filho O primeiro pedaço é pra quem? Ah, é pra mãe da noiva Pra mãe da noiva, gente Mudou Aniversariante mais não, viu? É É Heavy, heavy Como que é? Fala isso, tá? Heavy, velvet Heavy, velvet 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 é o que? Inglês Resultos vermelhos Uau Olha quem apareceu Pra comer de graça Cinema Mas aí o áudio No cinema acabou Já viu isso, bebê? Nunca vi Primeira vez Primeira vez Eu me amo no cinema também Eu não quero que fale Que é a primeira vez Ela no cinema Sabe que ela veio Acabou o áudio Do cinema Tá linda, Samanta Tô amando o filme Pena que não tem áudio E aí, Gisele Como tá o dominão? Finalmente Entrou nessa piscina Que eu papo tão caro No condomínio E aí Eu soltei duas vezes Tomando juzinho A senhora De talha A senhora é a sogra A senhora? Olha que voz de respeito Com respeito, senhora A Cinti foi me chamando de noiva Mas não é disso Ah, é Dá um bapafai Eu tenho que me redimir É uma mania carinhosa De chamar a noite Profetizando O povo não tá preparado Que seu humor Não tem noivado É aniversário meu E da mãe dela Tem sim, tá? É o humor inglês É o quê? Humor inglês Hoje tem open bar Pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida É só mesmo assistir a queda Na, na Na, na, na Na, na, na Hoje tem open bar Pra ver minha desgraça Extra, extra Não fique de fora dessa Garanta seu ingresso Pra me ver fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida É só mesmo assistir a queda Na, na Na, na Na, na Na, na Na, na Na Na, na